Finalizando então hoje a nossa atividade da sala científica, o tema fumaça cirúrgica com especialistas renomados na área de centro cirúrgico e a nossa palestrante internacional Brenda Ulmer. Hoje nós aprendemos mais uma vez que não só nos preocupamos com a saúde do paciente, a experiência do paciente, mas a saúde ocupacional e é isso que nós vamos levar como lema para as nossas atividades diárias, baseado em guidelines, evidências científicas, porque é isso que a gente tem que buscar cada vez mais, as nossas práticas baseadas em evidências.